Oi gente, agora eu estou na praia de Itabuba, na cidade de Paripoeira, Maceió, como sempre chuva, daqui a alguns minutos a chuva desce de novo, eita verra, olha, praia de Itabuba, essa água aqui ó, é o rio Ribeira, olha, essa água aqui ó, olha que água clarinha desse rio, olha, se você quer conhecer, como eu perguntei ali, depois das 3, por volta de 3 horas da tarde, tudo isso aqui vira água, tudo, olha, não sei se é a época, se é o mês, sei lá o que é, ou seja, se você quer aproveitar, praia de Itabuba, tem que ser na parte da manhã, né, tem uns quiosquezinhos lá na frente, não é coisa de luxo não, mas é um trem, não é coisa de luxo não, mas é um trem, não é coisa de luxo, não é um estabelecimento, e lá o mar, dedicam lá no nosso coffee, daquela barreira intensa lá, na barreira natural, é o mar, e tu as voades na chuva descendo, chumes chegando, a marea é grossa, mas forte, forte é ruim. Música Tem que passar aqui Música Lá na frente é onde O rio deságua Passar pro lado de lá Antes que Comece a encher Como eu sei nadar É igual uma pedra Então Tem que ir lá agora Ó Então vamos atravessar o rio Ó Bacana E a chuva tá chegando Tá chegando Aqui é uma ilha Bacana Top demais Uma cidade que chama Baripoeira Tem que ter mais um pouquinho Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Já está começando a encher as ondas. Vamos lá. 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 Pedra. Vamos lá. Um tchau para mim. Vamos lá. Vamos lá.